Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus saiu de novo para a beira do mar Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava Enquanto passava Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coleteria de impostos E disse-lhe, segue-me Levi se levantou e o seguiu E aconteceu que estando à mesa na casa de Levi Muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos Com efeito eram muitos os que o seguiam Alguns doutores da lei que eram fariseus Viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos Então eles perguntaram aos discípulos Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes Não são as pessoas sadias que precisam de médico Mas as doentes Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Não são as pessoas sadias que precisam de médico Mas as doentes Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores Que coisa né amados Às vezes nosso olhar é um olhar de condenação A gente está ali na missa, está ali no culto Daqui a pouco a gente vê aquela pessoa que não tem uma vida tão reta Não é tão honesta Em vez da gente ficar feliz Olha lá, fulano está aqui Puxa vida, tomara, olha Eu vou lá falar para ele do horário do grupo de oração Eu vou lá falar para ele do texto dos homens Eu vou lá falar para ele da missa dos jovens Eu vou lá falar Não, a gente fica medindo a pessoa Criticando muitas das vezes Então nós temos de verdade Nós que somos cristãos Você que tem uma participação já na missa Você que tem uma participação no culto Aí na igreja onde você vai Nós temos que ficar feliz Quando a gente vê uma pessoa Que não é tão correta Que não é tão honesta Participando da comunidade Em vez da gente criticar Em vez de ficar jogando palavrinhas Em vez de ficar fazendo olhares de acusação Acolher essa pessoa Para que essa pessoa dê passos Nós também lá atrás Talvez na sua vida Talvez a minha Não era tão reta assim Aí o encontro com o Senhor Jesus A gente foi ajeitando a nossa vida A gente foi melhorando na nossa fé Na nossa conduta de vida com as pessoas Enfim, é isso Esse evangelho é tremendo Levi estava ali Era um cobrador de imposto Todo mundo odiava ele E Jesus foi e chamou Não foi nem Levi que seguiu Jesus Que começou a seguir Foi Jesus que olhou para ele Teve compaixão Na miséria dele No pecado dele Chamou ele Vem Não falou para ele primeiro Fazer não sei o que Não sei o que Rezar não sei o que E no monte Não, vem Vem do teu jeito aí Vem e me segue E as coisas vão se ajeitando Então vamos lá Vamos ter misericórdia Vamos agir como Jesus Com amor Para as pessoas possam ter este encontro com ele E mudarem a sua vida Tremendo E mudarem a sua vida 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 O que é isso?